Isso aqui é... É o seu quarto. Pensei que ia apreciar um pouco de conforto depois de uma rápida temporada por locais menos agradáveis da fazenda. Nem tente fugir. Se tentar alguma coisa, posso até não achá-la. Sei que é muito esperta. Mas o seu doutorzinho pode ser encontrado morto por aí. Há muitos assaltadores na região. Chegou um carro. Deve ser minha mulher, Bárbara. Tenho muitas providências a tomar. Depois eu volto. Veja se o quarto está do seu agrado. Se as roupas lhe servem bem. Se não servirem, mando chamar uma costureira para fazer os ajustes. Nada como um casamento para acabar com essas rixas tolas entre famílias. Alice e seus pais são pessoas muito boas. Não é um casamento entre famílias, minha avó. Não estamos na idade média. Pelo menos, nem todos aqui. Eu não quis dizer que Alice não é uma moça encantadora. Ao contrário. Muito obrigado. Mas todos conhecemos Alice. Mas as famílias ainda contam. Todos também sabemos, Idalina, do seu interesse por famílias e tradições. E também da sua finura. Que deve estar lhe indicando que o nosso neto não deseja partilhar os pormenores do seu casamento com multidões. Natural que minha avó comente o assunto do dia. Não, não. Muito obrigada. Eu não posso mais ficar embora adore o chá daqui. E os bolinhos, biscoitos, nós sabemos. Não posso mesmo. Infelizmente, obrigada. Agora pode comer tudo, dona Idalina. Mas a Esther vai nos dar o prazer. Claro. Já que não se pode falar. Claro que pode, minha avó. Não me entenda mal. O que é que quer saber? Sobre o quê? Sobre o meu casamento. Alice. Minha avó se interessa muito. Gosta muito de Alice. Eu vou só tomar um chá e voltar para o meu quarto. Mas acabou de sentar. Eu também gosto muito. Ou não me casaria. Aliás, ela é bem mais madura do que eu pensava, sabia? Ai, Gil. Comprei lençóis lindíssimos. A Juliana queria me empurrar outros. Mas eu já não sou a tonta que eu era antes, não. Bati o pé e trouxe exatamente o que eu queria. Você nunca foi tonta, minha querida. Por isso, para lhe poupar de sabores, eu preparei a surpresa. Ai, conta, Egino. Conta. Conta, Egino. Bábara, Alice vai se casar. Eu pensei muito numa solução para que você não ficasse sozinha. Eu sempre obrigado a me ausentar. Comprou-me o cachorrinho que eu tanto queria. Não, Bábara. Comprei uma escrava branca para ser a sua dama de companhia. Escrava branca. Não quero brigar com você, Inácio. Nem perturbar o seu casamento. Eu só quero entender. O que o nosso pai lhe disse é verdade. Preciso tentar esquecer a mulher que amei. Casando, talvez eu consiga, Belão. Ela não tinha viajado. Você nunca me falou no que aconteceu depois. Se ela voltou. Se ela descobriu que foi a nossa avó que tramou a separação de vocês. Ou se há alguma outra coisa que os impeça de se casar agora. Ela não sabe. Ou melhor. De qualquer modo, Belardo, ela não quer se casar comigo. Não pode, não quer. Ela deixou de gostar de você. Não exatamente. Mas as coisas mudaram. A situação mudou. Ela se casou, não foi? Casou? Por que diz isso? Com o nosso pai. Me diga a verdade, Inácio. A mulher que você ama. E que ama você. É a externa. É a externa. É a externa. É a externa.